Curiosidade sobre os Hashiras Koda Vocês sabiam que Koda tem medo de fantasmas? A história é a seguinte, Koda foi enviado em uma missão em Shusokami e no meio da viagem até o seu destino, ele parou em uma pousada no meio da estrada, totalmente macabro. Sem opções, ele decidiu passar a noite ali. Ao entrar na pousada, deparou-se com uma recepcionite sedosa que mais parecia um cadáver ambulante, com suas ruas e olhar pesaroso. Seu medo só aumentou, então ele pegou a chave do quarto e rapidamente se dirigiu para lá. Ao deitar-se para dormir, ele começou a ouvir barulhos no teto do quarto, e convencido de que era um fantasma, saiu correndo a pousada e voltou para a Zai, acabando por falhar em sua missão.